Augusto dos Anjos nasceu em 20 de abril de 1924 e faleceu em 12 de novembro de 1914. Hoje estaria completando 140 anos. Autor de um único livro, Eu e Outras Poesias, estourou temas como a morte e a polidrão, com um vocábulo que mescla termos científicos e filosóficos. Vamos de poesia, esperança. Há esperança, a esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe a crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, volta o sonho nas asas da esperança. Muita gente feliz assim não pensa, no entanto o mundo é uma ilusão completa. E não é a esperança por sentença, este laço que o mundo nos manieta, mocidade, portanto, ergue teu grito, salva-te a crença do fanal bendito, salva-te a glória no futuro, avança. Eu, que vivo atrelado ao desalento, também espero o fim do meu tormento, na voz da morte a mim bradar. Descansa.